salve salve galera estou aí para mais um vídeo galera como tá na capa aí mano hoje vou mostrar para vocês aqui os três joguinhos principais que eu vou começar recomeçar né não começar recomeçar a minha futura nova game house é que eu tô muito feliz a cada dia família porque mano tá chegando o dia aos poucos eu chego lá mano como eu postei no meu último vídeo vlog que aos poucos eu chego lá realmente família sério mesmo como vocês estão vendo aí o primeiro console que está logo na cara é o meu playstation 5 mano lembra família que eu orava para ter esse vídeo aqui e hoje eu tenho ele aqui dentro do meu quarto como vocês estão vendo aqui e aqui também os produtos tudo aí como tá na capa eu coloquei em cima da minha cama porque eu durmo aí tá ligado aqui é onde eu que eu descanso penso né irmã e lugar top manda top para mostrar esse de alguém eu tenho que agradecer a deus porque também família é aquele produto ali tá vendo esse volante aqui ó esse volante eu ganhei de presente mano de um inscrito estive galvão com a estive se vai ver nesse vídeo aí mano mega salve estive hein obrigado mano hoje o produto vai ajudar bastante aí nesse vídeo e em breve na futura a nova loja né aqui família dois consoles antigo ps4 fat né um azul e um amarelo sem querer eu fiz a homenagem da ucrânia mano sem saber sério família porque quando eu pintei esses consoles aqui foi bem antes da guerra tá ligado bem antes da guerra mano eu penso que não estourou a guerra aí ó é da ucrânia bagulho doido hein é sério mano ali tem um console aqui 80 mil inscritos né um console ps3 que 80 mil inscritos eu vou sortear ele aqui no canal mano graça é a explosão do game aí ó tamo junto com é vinas brigadão hein mano vinas faz o v de vinas vinas patrocinou isso aqui é 80 mil inscritos família e não vamos sortear ps3 x slim desbloqueado tá ligado e aqui também tá minha cadeira gaming que eu vou usar tá é uma cadeira muito boa paguei 750 nela né e ela é muito boa até hoje como é que ela tá aí tá meio sujinha mas ela tá muito top não estragou nada e também não afundou e muito estofado não olha como é que tá aí mais ou menos só um pouquinho só né família nem para ver direito baixou um pouquinho dá para ver aqui ó marca da bunda certinho aqui sério na moral mais porra acho que tem dois anos não me engano vai ter essa cadeira um ligue lá que eu vou usar mesmo só também eu vou usar aquele quadro dependendo eu vou usar vou deixar meu quarto aqui mano sem nada tá ligado sem nada vai sair tudo tá vendo que ó isso aqui vai sair tudo mano esse quarto aqui praticamente um ligue lá que eu vou usar lá em cima né porque lá que eu vou fazer meus vídeos aquela televisão ali também família dependendo eu vou usar aquela televisão ali né aquela televisão 28 polegada né e mano eu vou usar mano porque eu tô usando o que eu tenho para chegar lá na família e também o ps5 mano ps5 é muito importante também é o mais importante de todos aí ó esse bichão aí mano graças a ele não está aí mano a melhor moral velho sério mano como pode né o ps5 o ps5 mudou muito meu canal mudou muito meu jeito de ser mano porque eu mano foi uma luta para caramba até o console e para ter a luta foi tipo mano foi várias barreiras tá ligado eu fui enfrentando passando mas passou e hoje nós tá aqui né progresso total eu tinha mais ps4 família né eu tinha até o ps4 slim mas começou a apresentar uns problemas em hdmi ó passei por umas bad aí também tá ligado eu fui lá e vendi ela é vendi par emocional vai dar pra me consertar mas sei lá não tava sofrendo perdi meu canal na época e eu fiquei tipo mó depressão tá ligado mas tá bom está aí de volta né e tamo junto e é isso mano família acho que é isso e também aqui tem um jogo de mídia física né aqui ó aí então joguinhos aqui em mídia física muito feliz feliz também que o dogão fortaleceu a conta pesada não sei se vocês virem o último vídeo aí ó mais de 100 jogos mano da leste of yours da leste of yours rebel six retrace alguma coisa assim stratton stratton é ela só que os dois um e o dois identifica o village né Call of Duty mw2 Call of Duty code ou ar mano muito top nessa conta vou usar também na minha nova loja então mano aí vai ser uma honra né mano família eu quero agradecer cada um que tá fortalecendo o canal aí mano vocês é foda por causa disso que nós tá fazendo aí os vídeos né faz o V de vídeos é vencer viver em sendo mano é fazer mas é isso meu acho que vou mostrar nada e também vou usar eu né muito importante também usar eu aqui também mano eu também vou tá lá vou usar eu o mais importante de todos né que através de tem que ter a pessoa também né fazer a administração tudo de certinho então eu também é essa parte vai ser tudo família não sei se você viu o vídeo família que foi nessa cama também que eu fiz o lençol de dinheiro que juntando dinheiro PS5 durante seis meses guardando 10 real todo dia foi aqui ó é muito top aquele vídeo mano cê é louco tchê mas tá aí ali o console ali aí família muito top mano é esse vídeo aqui eu vou tirar uma print aqui aqui família porque né vai mudar bastante que o quarto vai ficar zero sem nada é o quarto vai ficar zero mano e aqui eles são os produtos PS4 FAT né 500 GB cada um se não me engano os PS4 FAT que eu vou usar aqueles ali aqueles dois ali como eu falei né os dois funcionando perfeitamente mas em breve eu quero ligar eles família porque o amarelo tem muito tempo que eu não ligo o azul até que eu tava ligando em os últimos dias né mas o amarelo não liguei nada quase mano então eu acho que vou ligar em breve lá na loja em cima né e eu tô com a ideia muito louca mano vocês vão ver como eu vou fazer família na moral tô com a ideia muito top aqui meu cérebro já matutando aqui tá ligado eu tenho dois PS4 FAT né 500 GB cada um dois controle cada um né e um PS5 aí é o PC também né como eu falei eu pego o PC também vamos usar também eu já falei o que eu vou usar tudo né o PC também vai tudo vai tudo aqui ó tudo 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 tá ligado já resumindo vai tudo tá ligado esse aqui só não vai a cama mas aqui vai de tudo os consoles né mas é isso família é deixa eu ver aí os seus membros também aí obrigado mano os membros também que tá fortalecendo demais hein vocês é foda mano que puder virar membro de família 3 real aí por mês vai ajudar bastante aqui o canal e nós vamos só ir mano sempre motivando vocês né porque é a palavra ajuda bastante então só vamos beleza quem puder seguir meus patrocinadores e família segue aí mano liga na descrição página do Facebook é o meu Instagram e os servidores corte também beleza então espero que você gostou do vídeo deixa o like se não é inscrito se inscreve e até o próximo vídeo falou e aí e aí